Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém se ela por ti É sobre cantar, sotaque, mas estudar a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que quer sobre nós É saber se sentir infinito, no universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar ao topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir o caminho te fortalecer É sobre ser abrigo e ter fulgado em todos os corações E sem ter amigos com as relações A gente não pode ter tudo com ser minha graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro o sorriso e os presentes que eu tô de papete Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim, sobre cada momento o sorriso vai se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ser sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo, sorri e abraça os pais enquanto estou aqui Que a vida tem bala pra ser e agência é só passageiro Precisa pra gente Precisa pra gente Precisa pra gente Que a vida tem malo parceiro e a gente é só passageiro, é X da Marse